Seu desejo Martins Divulgações Sonhando Dediquei meu sentimento De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei Oh, oh, oh Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinha A mais Eu vi Brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Eram vocês Martins Divulgações Escreva-se No canal E deixe seu like Minha história de amor Com você Amor de cinema E bebê Paixão Assim ninguém viu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Como em cidade no ar E aí? Oi! Como escrever no papel Eu só queria dizer que meu amor Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Não tem explicação É que somos nós O seu desejo História de amor Com você amor Eu disse Eu disse em MTB Com ninguém mais pode acontecer Paixão Assim ninguém viu Nunca existiu Uma sintonia perfeita Sem medo de amar Complicidade no ar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel O que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel Não cabe Uma história de amor Com vocês Tem alguém feliz aqui hoje? Obrigada, Craivas Que coisa linda 42 anos nessa noite maravilhosa Martins Divulgações O nome dele é Thames Vilano Meu parceiro Tênis Professor de Eventos Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusões e mágoas Eu vou seguir seus passos A distância feito espião Eu vou fingir que tudo não passou De uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo ao teu lado Sempre estarei Eu quero ouvir Eu não consigo Por quê? Por quê? Eu dependo Eu preciso De você Martins Divulgações Martins Divulgações Martins Divulgações Martins Divulgações Eu tenho um coração Esse teu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber O que eu gosto muito De você O que eu gosto muito de você De você E eu Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você Então vem Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Algo irreal Se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entrou no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem um coração Esse teu e você Quem sabe pode ser Mas não A perceber A perceber O que eu gosto muito De você De você E eu Mando sinais Profeita, ó Filão, vem assim Mando sinais pra você Na minha guitarra Talvez me lhe Mando sinais O que eu desejo Talvez assim Mas não A perceber O que eu gosto muito De você De você E eu Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você E eu Mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Martins Divulgações Eu darei os minutos E as horas do dia Para sempre em seus braços Sentir essa magia Meu amor eu te entrego Vai ser pra toda vida Que eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo mais viver Tchau Tchau Mais uma Olha pro céu Martins Divulgações Viver a vida Sem pensar no que passou Curou-se até a classe Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais O coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Martins Divulgações Escreva-se no canal E deixe seu like O destino que te trouxe aqui Com certeza foi Com certeza foi E eu já não consigo mais sorrir Só pensei em você E no quanto a gente era feliz A gente o querer era feliz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Não encontrar Não encontrar Não encontrar Te engolgar E me jogar Em teus braços Me perder Nos teus Encantos A meu amor Te importar Eu nunca te esqueci Pensando em nós Pensando em nós Em nós Em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Meu coração Mesmo longe Ou vou pra te Reencontar E me chocarei Me perder E perder os teus enganos Meu amor E perder os teus enganos Me perder, me perder nos teus enganos Meu amor Era meu coração Vou pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos teus enganos Meu amor Vocês estão apaixonadinhos essa noite? Eu sei que não Nossa história de amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Diz assim, ó Eu não pude imaginar O que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo Eu fiquei com medo e fugi Quero ouvir Mas hoje eu Te amo Minha cara metade Meu amor Meu amor Briguei até comigo Pra não te perder Sabe por quê? Porque eu te amo Minha alma Minha alma É você Porque eu te amo Minha alma É você Amém